Olá galera do canal Kickplay, aqui quem fala é o Kick, galera no vídeo de hoje eu tô aqui pra te dar umas dicas muito diferenciadas sobre como que você faz pra surpreender o seu adversário. Muita gente não sabe de umas manhas legais que você pode tá fazendo dentro de jogo pra pegar o seu adversário de surpresa e conseguir aquela vantagem pro seu time. Nesse vídeo eu vou tá te mostrando tudo isso, mas como de costume, se você não é inscrito no canal ainda, vai lá embaixo, clica no botãozinho de se inscrever e ativa o sininho. Muitos de vocês acompanham o conteúdo que eu trago aqui, mas não se inscreve, então por favor, dá essa força pra gente. Aproveita também e deixa o seu gostei seguido de um comentário, essa é uma forma grátis de você apoiar o conteúdo que eu trago aqui, além de fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas. Mas vamos pro vídeo então e mano, a primeira dica é, abusem de ângulos roubados, principalmente em avanços dentro do mapa. Aqui na Inferno, o mais conhecido que eu tenho certeza que talvez você conheça, talvez não, depende do seu nível de CS, é o avanço dentro do meio da Inferno. Quando você tá de CT, se você vem aqui de início de round, você pode vir até mais ou menos aqui na frente e pegar um cara do MF desprevenido sem aparecer pra caverna. É lógico que se você vem aqui seco, sem nenhuma granada, é um risco a mais que você vai tá cometendo. Porém, se você fizer uma molotov ali na frente da caverna de início de round e vir até aqui na frente, muitas vezes você consegue um pick totalmente grátis no TR que tá dormindo avançando MF. E você também consegue aqueles pontos bônus do cara que morreu aqui falar, pô, o cara da caverna não tá olhando o meio e tal, só que é um problema, porque se o cara tá com a molotov aqui, ó, ele não consegue ver você ali porque essa parede trava ele. Trava ele não, né? Trava o ângulo dele. Porém, mano, o ponto aqui é, abusem desses ângulos roubados dentro dos mapas. Dessa forma, você consegue direto pegar um TR desprevenido e aí eles acabam brigando porque ele achou que o cara ia tá olhando aquilo, mas o cara não tá. Enfim, vocês entenderam. Outra marotada que você pode fazer pra pegar um adversário de surpresa é na movimentação e no barulho. A movimentação é muito simples, mano. Sempre que você estiver trocando com um cara ou você vê alguns adversários vindo pra cima de você, pula pra trás e finge que você foi embora. Aí depois você volta sutilmente aqui, ó, marotado no ângulo e pega esses desprevenidos. Imagina que você é um TR aqui, aí você tá indo pra cima do CT que tá na banana e você vê ele pulando, fingindo que tá indo pra lá. Ele tá dando a noção que ele tá voltando pro bomb site da B. Você puxa a faca pra ir atrás dele e ele volta no ângulo e pega você desprevenido. Eu falo que essa daí é uma marotada que pode ser tanto por movimentação quanto por áudio, porque se você jogar bem, você consegue marotar no áudio também. Então às vezes o cara nem vê você fazendo isso, ele só ouve você voltando pra trás e dando uns passos. E aí quando você volta no shift, você pega ele de surpresa. Essa marotada você consegue fazer em qualquer posição do mapa que tenha uma parede entre você e o seu adversário. Então, por exemplo, aqui no muro da B, lá no meio, na região do Niter, ele é muito forte. Então, por exemplo, você tá aqui, ó, você dá uns tiros, erra um tiro, aí você puxa a faca, finge que você voltou, volta no shift pro meio e pega um cara vindo pra cima de você, achando que você já foi lá pro arco, você foi pra biblioteca, você pega ele aqui. Outra forma de você marotar o seu adversário e conseguir surpreender ele é utilizar do quesito vertical dentro do CS. Isso é uma parada que eu já falei num vídeo antigo meu e, mano, muita gente não usa ainda. Sempre que você puder, fica em cima do seu adversário, num ângulo atirando de cima pra baixo. De novo, mureta aqui na Inferno da Banana. Você consegue subir em cima dela e ficar daqui de cima. Você surpreende o seu adversário e muitas vezes ele entra e ele nem mira ali, dependendo do nível de jogo dele. E lógico que, mano, usa da sua criatividade. Por exemplo, aqui no cimento, em vez de você segurar daqui, sobe em cima do cimento, ó. Sobe aqui em cima, você consegue um ângulo vertical, você tá em cima, você tá mirando de cima pra baixo, você tem a vantagem. E muitas vezes o TR que tá abrindo aqui, ele não se preocupa com esse ângulo. Ele vem aqui, ó, abre aqui, tananã, ele vem aqui e você tá lá em cima e você consegue pegar ele. Dá pra você pedir pezinho pro cara do seu time também, subir aqui em cima da tripla. Esse daqui é um ângulo já meio manjado. Manjado não, né, mas ele é mais utilizado principalmente em campeonatos por times profissionais. Porém, nos Pugs, M&M da vida, cara, você sempre vai surpreender um TR daqui de cima. Lá no Bomb Site A da Inferno, você tem caixa que você pode subir também. Essa daqui, mano, é a dica que você consegue mais aplicar dentro do jogo. Porque, basicamente, em qualquer lugar do CS, você sempre vai ter um ângulo que você consegue utilizar ele de cima. E sempre que você puder, utilize. Porque a vantagem de cima pra baixo é pra você e também, muitas vezes, se surpreende o adversário porque ele nunca vai imaginar que você tá num ângulo desse. Agora, uma marotada que funciona em praticamente qualquer level é você esmulcar uma molotov aonde você não tá. Sério, isso daqui é uma coisa que no nível profissional eles fazem bastante. Eu já vi a Navi fazer muito isso, principalmente com o eletronic na areia. Sempre que você tem uma posição que é muito molotovada, como, por exemplo, a areia na Inferno, sempre que essa molotov cair do tapete, esmulca ela. Mesmo que não tenha ninguém na areia. Porque quando você esmulcar, o cara vai achar, bom, tem um CT ali. Então, eu vou avançar em cima dele, vai ter um cara ali. E, muitas vezes, você pode estar aqui do Bomb, ó, só esperando eles saírem. É lógico, cuidado pro cara não ver a trajetória da sua smoke. Porque, muitas vezes, eles podem descobrir essa jogada e aí acaba falhando pra você. Outro lugar bom que você pode estar fazendo isso é, por exemplo, na tripla. Muitas caras gostam de fazer uma molotov ali de TR. Você pode simplesmente vir aqui, ó, dar CT mesmo, fazer uma smoke na entrada deles. E eles vão estar constantemente se preocupando porque pode ter um CT na tripla. Eles vão ter que estar olhando ali e tal. Porque alguém fez aquela smoke. Na lógica, ali no momento, no calor do jogo, eles não vão achar que você fingiu essa smoke. De novo, só cuidado com a trajetória da sua granada. Mas lembra, é muito valioso isso daqui. A sua smoke dura, tipo, 15 segundos. Então, se eles estão numa entrada, seu smoke vai durar. E eles vão sempre estar achando que vai ter um cara ali porque aquela smoke caiu. Enfim, agora uma marotada que você pode utilizar com caras do seu time e que dá muito certo também é fazer o 2x1. Então, sempre que você estiver dentro do bomb site, por exemplo, aqui no fundo do bomb, você pode colocar dois CTs aqui, ó, ou dois TRs e deixar o primeiro cara exposto. E aí, ele morre e você fica na posição dele. Eles nunca vão achar que vai ter mais um cara aqui. Eu sei que o objetivo desse vídeo foi mais falar do individual. Porém, essa daqui é uma jogada que, mano, você literalmente só precisa que o cara do seu time fique ali e dê a cara. Ou que você fique ali e dê a cara. Esse tipo de marotada que surpreende os caras, você pode utilizar em qualquer posição, praticamente, que dá pra dividir entre dois jogadores. Então, por exemplo, aqui no Nip, a do Peru é muito comum. Fica um cara aqui ou fica dois caras aqui, um aparece, aí ele morre e aí o outro cara tá aqui. É lógico que pode vir uma molotov e acabar com a jogada de vocês, mas deu pra entender. Na areia também é uma variação pra aquela jogada da smoke. Em vez de ficar um cara aqui, fica dois. Isso é uma coisa que eu vi a Navi fazer bastante também. A Navi tá... acho que foi a Navi ou a Gambit. Os caras lá da região CIS estão cheios de jogada nova pra surpreender, velho. Coloca dois caras na areia, um cara fica aqui aparecendo, deitando e o outro fica aqui, ó, só escondidinho. Aí o primeiro cara morre porque ele fez a função dele, pegou um, dois, cara caiu e o maluco tá aqui escondido, ó. Os caras nunca vão achar que vai ter mais um cara, eles vêm todo abertão. O cara pega um cara aqui, pega o cara dentro do bomba e acabou o round e ganhou o GG. Enfim, usem e abusem dessa de colocar dois jogadores numa posição que só cabe um. Que só cabe um, não é que você espera um jogador só. Você consegue surpreender demais, principalmente em Pug, MM, que os caras sempre entram com aquela noção de jogo fechado, de tipo que as coisas tem que acontecer de uma forma e tudo mais. Enfim, mano, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei juntar algumas formas que eu uso pra surpreender os adversários dentro de jogo. Você não precisa estar utilizando de praticamente ninguém do seu time pra fazer isso. Só na última ali que você precisa de um cara. Mas, basicamente, mano, é só ele ficar parado e não dar a cara ou você ficar parado e não dar a cara enquanto ele dá a cara. Muito simples, fácil e espero que eu tenha te dado algumas ideias pra você fazer dentro da sua próxima partida. Tamo junto, mano. Eu, Keiko, vou ficando por aqui. Um grande abraço pra todo mundo. É isso, valeu. Tchau, tchau.